A Itália é um país cristão, 74% da população italiana se identifica como católico romano. Mas o que significa ser cristão na Itália? Pontolho, localidade na província de Brecha, diz logo na entrada da cidade, cidade de cultura ocidental e de profunda tradição cristã. Quem não quer respeitar a cultura e as tradições locais é convidado ir embora. Desta forma, cristianismo, tradição e cultura local se confundem. Na verdade, ser italiano significa ser católico romano. Papa Francisco Ele usa uma linguagem que se parece com o Evangelho, mas o significado do que ele diz é muito longe disso. Ele usa uma linguagem evangélica, devoção mariana e teologia liberal. Substituindo assim as escrituras com um espírito misericordioso que acolhe a todos sem desafiar ninguém. É por isso que ele é tão amado por todas as pessoas seculares. Todo mundo se sente amado e ninguém se sente questionado por aquilo que ele diz. Mas as boas novas do Evangelho dizem, Jesus veio para pagar pelos nossos pecados e convida todas as pessoas a se arrepender e crer. As pessoas parecem ter sido cristianizadas pela cultura, mas não foram regeneradas ou convertidas a Cristo através das boas novas do Evangelho. Itália, país de primeiro mundo, mas que desconhece a verdadeira esperança. País com uma história milenar, mas que vive sem a expectativa de um futuro eterno. Depina dos primeirospts pelo Evangelho. Estilo atrás do Evangelho. O Evangelho estadало o Evangelho do Evangelho de 1ª do Evangelho do Evangelho. Obrigado.